A CIDADE NO BRASIL 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 Disse que já era marxista Peço desculpa Disse que já era marxista E que já tinha lido sobre isso E isso também era perigoso, não é? Como é que surgiu esse contacto? Tinha lido Politzer Que é um livro marxista E tinha entrado na política Como na Comissão de Estudiantes de Apoio ao Humberto Alegado Primeiro ao Adelino Vicente E depois ao Humberto Alegado E conheci muita gente Nomeadamente um tipo importante Que eu pensava que era do Partido Comunista Chamado de João Falcante E que fui ter com ele E disse, epá, eu gostava de entrar para o Partido Comunista E foi assim E já depois de 58, não é? Das eleições Já depois de 58 Depois das eleições Eu tinha 22 ou 21 ou 22 anos E se não significa Avança João Era a mesma pergunta Acho que eu Essas eleições foram um ponto de viragem Aquilo que as forças de oposição democráticas ou não Sentiram em relação ao regime? Foi aí que virou Porque depois em 61, 62 Começa a haver Alguns Algumas ações Mais que podiam ser vistas como terrorismo Eventualmente Começa A guerra colonial O ponto de viragem terá sido aí Também para si E para toda a oposição em Portugal A oposição sempre houve Claro, sim A oposição desde o princípio Com Humberto Algado Houve muita gente que pensava Que ia ser o fim do fascismo em Portugal E não foi O fascismo tinha forças suficientes Para se manter Mas foi Sem dúvida A oposição Com o fascismo E a Salazar Passou a ser Mais forte A partir do Humberto Sem dúvida A partir do 58 Passou a ser Mais forte E mais organizada Pois há Muita dessa Oposição organizada Começa a ser Recrutada Para a guerra Para a guerra colonial No caso do Doutor Foi um pouco Diferente Eu li que se tinha quase Voluntariado Para ir Sim Nessa altura Da parte Do Partido Comunista Havia Duas frações Uma fração Que dizia Que era necessário Toda a gente Que pudesse Não participar Na guerra Desertar Ir para o estrangeiro E outra Fração Que dizia Que Os Oficiais E os Sargentos Deviam estar Se eram Comunistas Deviam estar Com as massas De soldados E deviam Intervir Ao lado Dos soldados Para os Consciencializar E Eu optei Por esta Segunda opção E fui Mesmo Para Para Angola Onde estive Dois anos E tal Fazendo a guerra Ao contrário Não é Impedindo Muitas Matanças De serem Executadas Gente Ó João Permite-me Só fazer Aqui uma Questão Então Quando foi Para a guerra Com esse Intuito O que é que Sentiu Em relação Aos outros Soldados Sentiu Porque eu Lembro-me Quando falamos Quando entrevistámos Outra pessoa Tinham-nos Dito Que Na parte Dos estudantes Universitários O maior Problema Em termos Da guerra Colonial Foi em 66 Porque De 66 Não estavam Muitos A ser Recrutados Mas como No seu Caso Foi em 62 O que é que Sentiu Sentiu Que havia Mesmo Um tratamento Diferente Para soldados De De uma Classe Social Diferente O que é que Viu? Bom Não Eu era muito Jovem Nessa altura Não De nada De especial Achei Que Devia Ir Para E lá Nas missões Que tinham Não havia Diferente Tratamento Para quem Fosse Soldado A As Simplesmente Eu consegui Virar Muitos Soldados Do Plutão Que eu Comandava Contra A guerra Comunial Não é? Uma vez Por exemplo Ouvimos Ouvimos O choro De uma Criança Ou Longe Que devia Estar Numa Coata E convidei Os choro Lopes Todos Epá A gente Vai Acerco Aquela Deia E voltamos Para trás Pronto Essa foi Uma Uma fase De viragem Na guerra Na guerra Na minha guerra Não é? Pois E voltamos Para trás Há uma coisa Que Como mencionou Que era Marxista E sabendo Que muitas Das Organizações Que lutavam Pela independência Também eram De inspiração Marxista Isto era Sabido Fazia parte Da Como é Que este Facto Era interpretado Por alguém Sabendo Que se calhar Tinha mais Afinidade Ideológica Com quem Estava a lutar Do que necessariamente Bom Evidentemente Que nós Pensávamos Que os movimentos De libertação Das colónias Eram tudo Marxistas Importantes Não é? A experiência Veio a mostrar Que não Quer dizer Que havia um pequeno O número Dos marxistas Era muito pequeno No meio Daquela Grande confusão E acabaram Por Conseguir Os movimentos Para a social Democracia Foi Uma Primeira Grande Desilusão Que tive Na vida Foi essa Exatamente A segunda Foi a viragem Na própria Rússia Não é? Dos anos 80 Ok João Não sei se queres Fazer mais alguma Pergunta Sim Ainda em relação A esta Esta questão Da resistência Anticolonial Do lado Português Sente Que foi aí Que se começaram A fazer as bases Daquilo que depois Vem a ser A CDE Enquanto Uma Um movimento Marcadamente Anticolonial E que queria chegar A uma Decisão Contactando E falando Com os movimentos De libertação Sente que foi aí Disse que tinha feita A guerra ao contrário Quase contra ela Mas de 62 Até 74 75 Durou ainda Foi ainda muito tempo Esse processo De anticolonialismo Havia uma noção Anticolonial No centro Do império Por assim dizer Qual era a sua Magnitude? Bom O movimento CDE Foi de longe O grande movimento De luta Contra o Fichismo Começou Em 68 69 E foi Se Arrastando Costudo Por isso Em que Éramos Proibidos Fazíamos reuniões Com Alguma Regularidade E Éramos Proibido Falarmos Sobre A guerra Colonial A guerra Colonial Era um Facto Que Representava Para o governo E para o regime Fascista Um Um Padrão Algo Intocável E Evidentemente Que nós No movimento CDE Procurávamos Falar De guerra Colonial E E Muitas intervenções Nossas Eram Sobre a guerra Eram reuniões Que Eram Imediatamente Impedidas De continuar Pelas Forças Fascistas Não é? Pela polícia Foi Comandante Da polícia O célebre Capitão Maltês Que Comandava Uma força Que Se opunha Integralmente A CDE E que Impedia Qualquer Discussão Sobre As colónias Não é? Sobre a guerra Colonial No entanto A guerra Colonial Era Considerada Por todos nós Como algo De Impredicável De Que estava Condenada Um Um Fercasso Total Como se A verificar E E Era Tema Geral De Discussão Entre nós Você Chegou a haver Algum Tipo De Contacto Com os Movimentos De Libertação Havia Não Não houve Nenhum Contacto Que eu Tenha Conhecimento A não ser De Alta Cúpula Não Tenho Conhecimento De Nenhum Contacto De Nós Da CDE Eu fui Um dos Dirigentes A CDE Não Tivemos Nenhum Contacto Com Nenhum Dirigente De Nenhum Corpo O Movimento Anticolonial Do Terreno Ok E só para me situar Historicamente Foi mais ou menos Em que anos Que Estive No Movimento Da CDE Eu Estive Eu fui Dos 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 Fundadores Da CDE Digamos Assim Ok Ok Lisboa Em 68 69 Portanto Eu Fazia parte De Marcelo Do Partido Comunista Cuja Única Função Era Fazer Um Movimento Grande À Volta De De Ideias Como O Progresso Do País A Democratização E A Guerra Anticolonial À Volta Destas Ideias Fundamentais Eu Fiz Parte De Uma De Uma Célula Que Em Lisboa Tinha Por Missão Esta Esta Doutrina Depois Acabou Por Seguir Os Passos Da CDE Lisboa Não Porta Coimbra Não 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 E Em Todo O País Praticamente A CDE Foi O Grande Movimento Que Fez Osfilar O Fascismo É Curioso Verificar Que O Movimento Das Forças Armadas Vem De Ver Toda A Sua Doutrina De Alguém A De Seguir Ok Assim Como Também É Perfeitamente Concreto Que Depois Nas Primeiras Associações Autárquicas A CDE Os Elementos A CDE Das Várias Categorias E Conselhos Eram Coações Das Conselhos Conselhos A CDE Não é Em Lisboa Aqui em Lisboa Praticamente Em todos Os Conselhos As Primeiras Comissões De Esfraguesia Eram De Esfraguesia E Conselhos Eram Da CDE Membros Da CDE Interessante E isto foi Em paralelo Também Nessa Altura A saúde E O estado Geral Físico De Salazar Estavam Debilitados Não é? Já nessa Altura Ele Não surgiria Tanto E Tinha morrendo Aí já Tinha falecido E no início No início Em 68 Mais ou menos Foi nessa Altura Que Nessa altura Já não Já não Apareceria Tanto Calculo Não Não Aparecia Era o Marcelo Caetano Que estava No poder Então E a sua Ligação À Saúde Do Salazar Catarina Acho que também Querias fazer Uma pergunta Semelhante Mas O doutor Acabou por ser Médico Da equipa De António Oliveira Salazar Sim Sim Cabeu por ser Pertencer à equipa Do Que O acompanhou Nos últimos momentos Da vida Do Salazar Segundo Lee Uma boa parte Da equipa De médicos Que o acompanhou Nessa fase final Era o comunista Ou o antifascista Simpatizante Como é que isso Foi possível Eram todos Antifascistas Comunistas Eram eu Pai Tão de muito Uma Uma outra Médica Conceição Guerra Que era Também comunista Os outros Médicos Ah Um Terceiro O Jair Moreira Mas esse Não participou Muito Na Nos últimos Tempos Do Salazar Era Era mais Era o O segundo Nome Do Serviço Onde eu Estava Na altura Não é O diretor Era o Simões E como é que Eles sabiam Que Sabendo que Era Tinha Tínhamos Feito Ali No Cura Cabral Uma Um serviço De hematologia E é um serviço De Hematologia Não De Nefrologia Tinha um Rinho artificial E o Salazar Precisou De um Rinho E foi Por isso Que o Jacinto Simões Foi Chamado Para 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 Casa De Salazar E Convidou-nos Quer dizer O Rinho Só podia Funcionar Com o Médico Com o Médico A Tomar Conta Do O Parelho Do Doente Não é E Portanto Chamou As Pessoas Que Costumavam Estar lá Com os doentes E com o Aparejo Não é E Entre os quais Estava Eu Estava Eu Foi Por isso É que Eu Fui Para Para O Salazar Estava Tanto Morto Já Nessa Altura Não 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 Reagia A Nada Estava Em coma E Precisava De De Um Ganho Social Que Não De Nada Estava Para Morrer Tinha Aquela Só Perguntar Tinha Aquela Figura Ali Tão Fragilizada Que Tinha Dominado A Vida Política Durante Décadas O que É que Lhe Estava A Passar Pela Cabeça Quando Quando Isso Aconteceu Porque Também Uma Pessoa Obviamente Se uma Pessoa É Marxista Comunista Antifascista Há de ter Algum Tipo De Opinião Forte Sobre Aquela Pessoa Que Estava Ali Era Uma Pessoa Perfeitamente Acabada Estava Em coma Estava Já Não Falava Não Não Tinha Nada Estava Ali Para Morrer Como De facto Morreu Ok Por acaso Tinha Uma Questão Sobre Tendo Vivido E Trabalhado Como Médico No Período Anterior Ao 25 De Abril E Posterior Ao 25 De Abril E Posterior À Criação Do SNS Será Que Era Possível Eu sei Que Isto Se Pergunta Um Bocado Grande Mas Será Que Era Possível Dar-nos Uma Ideia Do O que Era A Saúde Em Portugal Antes Do 25 De Abril E O que É Que Se Estava 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 Hospital Chegou A Ver 120 Doentes Não É Em que Não Estavam Nas Camas Cada Cama Do dava Dois Doentes São Virados Ao contrário Não é Pois Antes do 25 de Abril As coisas melhoraram Francamente Com o 25 de Abril Em Europa Francamente Todo Equipamento Médico Os Ordenados Dos médicos Também Aumentaram Etc E A Criação Dos Centros De Saúde Veio Alterar Completamente A Capacidade Dos Da População Ter acesso A médicos Não é Foi Uma viragem Muito Muito Grande Que está a ser Combatida Mas não Conseguem Agora Cuido Por mim A menos Não Conseguem Destruir Completamente O que Se conseguiu Com o 25 de Abril E o Centro De Saúde Não é Hoje Portugal Tem uma Uma assistência Razoável Não só em termos De cuidados Primeiros De saúde Como também Em cuidados Hospitalares Razoável E deve-se Em grande Parte Ao 25 de Abril E ao que Ela Representou De De Positivo Na Saúde Dos Portugueses De Portugal No No acesso À Saúde Na Democratização Do acesso À Saúde Sim Eu ia Perguntar Já agora Só para Aproveitar Ainda o Assunto Neste Agora Do que Falou De Estarem A Tentar Destruir Algumas Dessas Conquistas O que É Que Assistiu Recentemente Ou Que sente Que de facto Está a atacar Precisamente Esse acesso Universal Gratuito Etc Uma coisa Em particular Que Tenha Chamada Atenção Em particular Assiste-se A uma Profusão De serviços Clínicos Particulares Que Não Existiam Não É Por um Lado E por outro Lado A ser Combatida A necessidade Do Estado Poder Ser Garante Da População Não É Existe Infelizmente Uma corrente Que é Alimentada Pelos partidos De direita E o PS Também Não estará Muito longe Disso Que diz Que O Estado Não tem Competência Para Tratar Bem as Pessoas Ou A privada Que tem Etc A campanha Que Não vai A lado Nenhum Não é Mas que Existe Existe Com alguma Reprodução Em termos Em termos Práticos Sim Eu ia só Perguntar Por exemplo Se acha Que Existe Alguma vantagem Intrínseca Em ser Obviamente O SNS Trouxe Melhorias Imensas Portanto Tem a Evidência Mas Mas do ponto De vista Se calhar Teórico Ou até Prático Se há Alguma vantagem Intrínseca No Estado Não Não Acho Que Haja Vantagem Nenhuma Em si Preferida A privada Em relação Ao Estado O Estado Porque Esta é Uma capacidade Para resolver Bem A maior parte Dos problemas Sobre Da Portanto Se calhar Será só Uma questão De Subfinanciamento Neste caso É Uma questão De financiamento Financiamento De recursos Também Agora Com muitos Destes Hospitais Privados A recrutar Médicos Que estavam No público E Também Com investimento Para isso Que haverão Grupos Por trás Deste investimento E também De certa forma Tem financiado E que acaba Por enfraquecer O Sistema Nacional De Saúde Sim Mas não Enraquece Não há Problemas Bem mais Não há Problemas Não enfraquece Porque Porque As pessoas Não querem Existe Em Portugal O nosso país Tem uma Alterações Profundas Na composição Deve ter Prova Provação Não é? Alterações Profundas Profundíssimas E as pessoas Já não querem Querem Ser Felizes Ter os cuidados De saúde Que só o Estado Poder Bom Eu acho Eu acho que a Catarina Tinha uma Pergunta Não é Catarina Em relação Ainda ao Marxismo Sim Eu vi Uma conferência Sua Em que fala Sobre como Ensinava E defendia A aplicação De ideias Marxistas Na própria Prática Da medicina Não sei Se tem Alguma Forma De explicar Como é que Esta Como lhe chama Nova maneira De pensar Pode servir A sociedade Perante Esta Pandemia De Covid 19 O Marxismo Dá Resposta É muita Coisa Não é? Esta Epidemia É uma Epidemia Como A Toda Qualquer Já Houve Várias Epidemias Na História Da Humanidade Não é? A última Foi A penúltima Foi Muito Violenta Foi A Gripe Espanhola Não é? Ficou conhecida Com o nome Gripe Espanhola Que Atou Milhões E milhões De Seres Humanos Ao longo De Todo O Planeta Pronto O Marxismo Ao fim Ao cabo O Marxismo É uma Teoria Filosófica Não é? É Assente No materialismo E assente No materialismo Evolutivo Não é? Claro Há quem Há quem Discorde Desse Desse materialismo Não sou eu Que eu Vou defender Não é? Nem Tenho Já A nossa Bola Cabeça Como Valdez Se percebe E Já tenho Tanto Quase Cinco Anos Mas gostava Muito De Desconhecer De Falarem Convosco Sem Ser Assim Através Do computador Quando Quando a Pandemia Permitir Já Já está Vacinado? Já 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 está Vacinado Tenho A primeira E a somatose Já Pronto Nós Só metade Do grupo É que Já terá Idade Para ser Vacinado A outra Metade Ainda Tem que Aguardar Mas sim Certamente Também gostava Muito De o Encontrar E de E de Discutir O marxismo Cara A cara Está Bem Eu acho Que havia Uma última Questão Só sobre O João Não é? Não sei Se o meu O meu Microfone Deixou de dar Mas sim Eu vou É quase Uma regressão Quase uma regressão No tema Mas como há pouco Estávamos a falar De como De como esteve lá Nos últimos momentos Do professor António Olivera Salazar Recentemente Saiu um livro Não sei se Chegou a ser Entrevistado Para esse livro Que era sobre O mito da cadeira O mito da queda Da Da cadeira Sente que há Algum tipo De recuperação Desse Desse tipo De figuras Ou de assuntos Especialmente Agora Nem em tempos De pandemia E de austeridade Se há algum Perigo De recuperação Dessas figuras Que o Que o doutor Viu De maneira Tão Tão débil A recuperação Dessas pessoas Penso que não há Nenhuma Recuperação Possível Imaginária Não é Basta Dizer Que Éramos Proibidos De falar Sobre as Colónias Não é E Quem é que Hoje Nos permite De falar Sobre a Sobre a Gola Sobre o Sobre o Nené Que Ninguém Nem a Direita Põe Jante Qualquer Questão Em relação A Colonialismo Não é Sim Mas ainda vai Buscar muito A parte Nacionalista Do Colonialismo Está a haver Uma recuperação Imensa Dessa parte Nacionalista Já sem Colónias Já sem Império Não Não tem Nenhuma Razão De ser Rapidamente Substituída Por Por Provas De que O Colonialismo Era uma Uma situação Injusta Em relação Aos povos Do Cremai Injusta Que Não tem Retorno Nenhum Para Como é Que Portugal Vai ter As Dabeas Colónias Uma Coisa Perfeitamente Desajustada Da Realidade Sim Dessa Desilusão Provavelmente É de onde Vem a grande Parte desse Nacionalismo É da Desilusão De já Não Já não Se puder Voltar Atrás Aliás As pessoas Que Vão Morrer Como eu E Vou Ficar Vocês Os jovens Em quem Eu tenho A máxima Confiança Na Juventude De hoje Sim Eu ia Só perguntar Já agora Aproveitar Este Embal Se tem Alguma Aprecição Como é Que vê A atual Situação Política Em Portugal Se vê De uma Maneira Otimista Pessimista De uma Forma Otimista Otimista A direita A direita Não tem Sucesso Nenhum Para Bom Temos que Chupar O PS Seguramente Mais um Bom par De É É É Nota Muito Otimista Efetivamente É Uma Nota Muito Otimista Efetivamente E Pelo Seu Discurso Parece Estar Muito Otimista Em Relação A SNS Em Relação Enfim A Nossa Evolução E A evolução Do País Ok Muito Obrigada Então Muito Obrigada Foi muito bom, obrigada. Você sabe, nós vivemos em uma sociedade...